Cerca de 400 mil beneficiários do auxílio emergencial, contemplados no terceiro lote do benefício, podem sacar hoje, dia 8, os recursos da primeira parcela. O saque está liberado para os nascidos no mês de março. De acordo com as regras, a mulher que for provedora da casa e tiver em sua tutela um menor de idade, receberá a quantia de R$ 1.200. A liberação do saque e a transferência da poupança social da Caixa para outros bancos estão sendo feitas de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. Fique atento ao calendário. Os recursos são transferidos automaticamente para uma conta indicada.